Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, passado o primeiro momento do encontro do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro e que todos que desejaram puderam assistir sem cortes ou montagens, o que ocorreu durante o depoimento, a leitura agora fica mais precisa, mais real. A primeira conclusão é de que não deixa de ser um momento histórico o fato de um ex-presidente da República ter sido colocado na frente de um juiz como réu para prestar depoimento. Segundo, pode-se constatar mais uma vez tudo o que tem sido dito, Lula mente com convicção. Parece acreditar firmemente no personagem que criou para si. Não tem nenhuma dificuldade ou demonstra emoção ao falar da sua mulher falecida recentemente para jogar sobre ela a responsabilidade do delito que o levou perante o juiz. A reação das mulheres não ligadas à seita do ex-presidente chocou esta performance. É muita frieza para quem deveria viver ainda um momento de luto. Que nada, ao cidadão só interessa o personagem. E este pretende ficar acima da lei, o que não conseguiu diante do profissionalismo e categoria de um juiz acima de qualquer suspeita. A convicção da maioria é que Lula enredou-se nas respostas, que mesmo ensaiadas com seus advogados, não conseguiram convencer ninguém. Os promotores também reafirmaram ontem que os próprios defensores de Lula mentiram quanto a não terem oportunidade de conhecer os documentos sobre a acusação. Aliás, mentira parece ser o material mais usado por Lula e sua trope. A dedução mais lógica é de que não escapará de uma condenação já nesse primeiro processo dos tantos que ainda terá que responder. Esquecimentos providenciais também assaltam o ex-presidente. Diante dos seus fiéis, afirmou que irá depor quantas vezes for preciso. Poderia esclarecer que, se não for assim, irá de forma coercitiva, pois é réu e não testemunha o convidado. Ontem, o ministro Edson Fachin liberou a delação dos marqueteiros de Lula e Dilma, João Santana e Mônica Moura, mais lenha na fervura. Eles declararam que Lula sabia de tudo, principalmente sobre os pagamentos por fora. Se a liberação tivesse acontecido antes do depoimento, seria difícil desmentir ou desconstruir a imagem destes delatores, que foram mais do que marqueteiros. Eram confidentes das figuras palacianas. E quanto mais se mexe, mais ferve o que suco desta gente. Continua impressionando a quantidade de dinheiro que rolou nestas maracutaias. Um dos delatores, e nem era chefe, devolveu quase 100 milhões de dólares, algo em torno de 400 milhões de reais. Os marqueteiros terão que devolver mais, muito mais do que 20 milhões de dólares. Portanto, quando diz que é o homem mais interessado do Brasil em descobrir a verdade de tudo isso, Lula nada mais faz do que mentir mais uma vez. A verdade verdadeira será muito dura para ele. Direto de Brasília, José Voitxomas.